Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Batista Lima se emocionou muito nas suas redes sociais ao falar para os seus fãs e seguidores que ele teve que demitir alguns de seus músicos Mas antes de eu mostrar esse assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, a pandemia está feia, 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 feia e alguns cantores, o único meio que tem para se sobressair dessa pandemia é demitir alguns de seus músicos E desta vez o cantor Batista Lima, nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram para avisar todos os seus fãs, seguidores e contratantes que ele teve que demitir alguns de seus músicos E ele postou esse vídeo muito emocionado, cara, de cortar o coração Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês para posteriormente nós conversarmos mais um pouco sobre esse assunto, vamos ver Olá meus queridos, minhas queridas, boa tarde Estou passando aqui nessa tarde do dia 23 de março para comunicar a vocês que infelizmente depois de tanta luta, depois de tanta batalha Deus sabe o quanto eu lutei para que isso não acontecesse mas infelizmente hoje eu tive que demitir os membros, ou seja, todos os meus funcionários É com muita dor no coração que eu venho aqui, não estou aqui passando para condenar A nem B nem estou aqui para falar que foi culpa de A e culpa de B Estamos passando por um momento difícil Mas pensei muito em fazer esse vídeo, me segurei bastante porque é difícil falar essas palavras É difícil me controlar, segurar a emoção Mas eu quero dizer que Deus está no comando, Deus está no controle de tudo Quero agradecer a compreensão de todos os meus funcionários Lembrando que, como eu disse a ele, que nós vamos nos encontrar lá na frente se Deus quiser Combati um bom combate E ainda vou continuar lutando e continuaremos lutando se Deus quiser Mas foi o melhor para eles, nesse momento tão difícil E eu quero dizer para vocês que é mais uma empresa, ou seja, mais uma banda Que tem que demitir os seus funcionários, não pela minha vontade Totalmente contra a minha vontade Mas infelizmente tivemos que fazer isso Eu peço que vocês rezem pelo entretenimento Peço que vocês coloquem nas suas orações todos os profissionais da música Que também todos os funcionários e artistas e não artistas que estão sendo demitidos Empresas que estão fechando Mas eu quero dizer que eu creio num Deus Que assim como a gente cai agora Ele é poderoso para nos levantar, para nos reerguer Ele é Deus da vitória, o Deus de vitória E para ter a vitória a gente tem que passar pela derrota E eu quero agradecer a todos vocês pela compreensão Muito obrigado de coração Não estou sabendo me expressar muito bem devido à emoção Deus conhece o meu coração E todos que trabalham comigo conhecem também Mas eu quero antes de finalizar Como eu disse, eu não estou aqui para julgar E nem estou aqui para criar polêmica Pelo contrário Mas eu queria apenas, antes de finalizar Fazer uma pergunta a você E ao mesmo tempo um desafio Para os nossos governantes De todas as áreas, dos três poderes A pergunta para você é Será que as pessoas que a gente confia Será que vale a pena confiar no homem? Ou é melhor confiar em Deus? Será que vale a pena acreditar naquele político A, B, C? Será que realmente ele está lutando pela população brasileira? Ele pensa no melhor para a população? Independente do partido Será que ele pensa? E eu vou fazer agora um desafio Para você político Seja você prefeito, governador, vice-prefeito Enfim, qualquer um Deputado, vereador, presidente Ministros, enfim Todos os três poderes Eu vou fazer um desafio para vocês Se realmente vocês pensam na população Se vocês pensam no bem do povo Se vocês trabalham para o povo Vamos fazer o seguinte Será que vocês Nós abrimos mão Eu abri mão Da minha empresa Eu abri mão Dos meus funcionários Forçadamente Quantos abriram mão Dos seus empregos Dos seus bens Assim como eu abri mão Dos meus bens E tantos outros Ônibus Bandas estão vendendo ônibus Enfim Nós estamos abrindo mão De tudo que a gente construiu Durante anos Vocês Os três poderes Todos vocês Políticos Estão abrindo mão de quê? Pelo menos 50% Do que você ganha Será que você está abrindo mão Para destinar para o público? Para o povo? Para o povo que te elegeu? Essa é a minha A pergunta para vocês é Será que vale a pena Confiar no homem? E para vocês Políticos É o desafio Deixa de lado 50% Que vocês ganham Aí a partir desse momento Possa ser que a gente Acredite Que realmente Vocês pensam na população Porque até agora Vocês não abriram mão De nada Vai aí O meu recado Peço a vocês oração Que Deus abençoe Todos vocês Estamos juntos Eu amo muito minha banda E acredito que nós vamos voltar Se Deus quiser trabalhar E eu quero fazer de todas as formas Achar de todas as formas Para que eu possa Trazer novamente minha banda Para a estrada Para a gente possa trabalhar E buscar a nossa dignidade Um grande abraço Deus abençoe Paz e bem Pois é rapaziada Como vocês viram Batista Lima Muito emocionado Ao falar da demissão De alguns músicos Uma coisa que ele falou Muito bem aí Foi sobre a política Sobre alguns políticos E a situação Está muito crítica Recentemente Eu trouxe aqui no canal Onde é Falando que Safadão Demitiu A sua maquiadora Que é Odete Era um vídeo Que repercutiu bastante Está repercutindo Caso você não viu Vou deixar o link aqui em cima Outro cantor Que demitiu também Alguns de seus músicos Foi Sean de avião E vários outros cantores Por aí Tem alguns cantores Que estão vendendo ônibus Vendendo alguns De seus bens materiais Mas enfim rapaziada A situação está muito feia mesmo Muito feia Mas deixe aqui nos comentários O que é que você acha Disso tudo mesmo Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui E eu te espero no próximo Tamo junto